olá pessoal bem vindos a mais um vídeo pessoal tava aqui dando uma caminhada aqui é por dentro da minha roça cheguei aqui encontrei os bezerros então resolvi gravar aqui um vídeo para vocês pessoal a bezerrada tá desenvolvendo muito muito rápido mesmo é impressionante como isso está acontecendo cada dia que passa dá para notar a diferença dá para notar o tanto que eles estão aumentando bezerrada está engordando pessoal a bezerrada está crescendo está ficando muito está ficando muito bonita mesmo e é porque pessoal vocês sabem que a roça que eles estão aqui não é tão boa não é aquela roça que tem um capim tão bom para eles mas mesmo assim eles estão conseguindo comer bem encher a barriga e também desenvolver então a bezerrada está desenvolvendo muito muito rápido pessoal eu sei que a raça favorece a raça favorece muito isso os bezerros aí são bem raçados com um bom nelore então isso faz com que também ele desenvolva é mais rápido então é mais vantagem ainda para o criador para quem cria os animais é ter eles desenvolvendo é um pouco mais rápido bom então é impressionante pessoal cada dia que passa a gente tem os bezerros é desenvolverem a gente tem aquele contato diário com os animais e às vezes a gente não percebe a diferença do quanto eles mudaram a gente não percebe o quanto eles estão aumentando por agitar ali todo dia tendo aquele contato olhando os animais a gente não percebe muita diferença mas com esses aqui está sendo diferente a cada dia que passa eu estou conseguindo observar e ver a diferença do quanto que eles aumentaram e como eu falei a raça favorece muito isso também nesse momento os bezerros estão aqui no área de sombra na minha região hoje o sol tá quento pessoal o sol tá muito quente agora é mais ou menos oito horas da manhã e o sol tá de rachar para falar a verdade o sol tá muito quente eu tenho essa área de sombra aqui pedra de algaroba isso é muito importante também pessoal tem uma área de conforto para os animais ficarem na sombra então ela está desenvolvendo muito bem estou muito satisfeito com isso estou muito satisfeito e tenho certeza que vai continuar desenvolvendo mais ainda logo mais eu vou estar trazendo esses bezerros pessoal para essa roça aqui do lado logo após essa cerca a roça está muito bonita a roça tem muito capim aqui sim pessoal eles vão ter pasto à vontade pasto sobrando mesmo para eles logo mais eu vou estar trazendo eles para essa roça aqui e eu tenho certeza que o desenvolvimento deles vai ser mais acelerado ainda então por enquanto eles estão nessa aqui a roça não é muito boa vocês sabem disso mas mesmo assim eles estão desenvolvendo muito pessoal eu tô muito satisfeito estou muito feliz com isso pessoal então é logo mais quando eu colocar eles para outra roça eles vão desenvolverem mais rápido ainda peço a vocês aí que se inscreva no canal quem não for inscrito ainda porque isso me ajuda e me fortalece muito então esse foi mais um vídeo pessoal muito obrigado por assistirem valeu e até a próxima